Há quem fale mal do direito administrativo. Os mais animados e sinceros são os gestores públicos. A máquina pública tende a aplicar recursos financeiros, fazer a gestão de pessoas e contratar bens e serviços. Mas nosso direito administrativo dificulta essas atividades meio. Como então o Estado vai cumprir seus fins? Este é um trecho de um artigo escrito pelo nosso convidado de hoje, o professor Carlos Aris Sundfeld, doutor em direito administrativo, presidente da Sociedade Brasileira de Direito Público e professor da FGV Direito São Paulo, um dos líderes do movimento de inovação jurídica em direito público e regulação no Brasil. E esse é o começo da série Conversações, a gestão de pessoas sob a perspectiva do direito administrativo. Eu sou o Tiago Santos e este é mais um Conversações. Professor Carlos Aris, muito prazer em recebê-lo aqui no estúdio. Prazer é meu. Conversar sobre esse tema do direito administrativo e a sua influência na gestão de pessoas. O direito administrativo é considerado pelos gestores públicos como um dos maiores vilões da sua atuação. Os gestores sofrem para fazer a gestão de pessoa, falam que existem muitas restrições, limitações impostas pelas leis, pelas normas, pela Constituição. Quais são as reais limitações que o direito administrativo impõe à gestão? Bom, o direito é um vilão mesmo e ele existe para limitar. Então é normal que as pessoas que sejam limitadas por ele se incomodem. Isso até um certo nível é normal. Em matéria de gestão de pessoas no Estado, nós temos regras na Constituição que têm preocupações com temas de vencimentos e têm preocupações com relação a processos. Processos de admissão e processos de dispensa. Esses são os temas básicos da Constituição. E um ponto importante é que há uma vastíssima legislação sobre pessoal na administração pública com vários regimes jurídicos, isto é, há muita lei, há muita decisão tomada na forma da lei. Isso evidentemente gera limitações para o gestor. Agora, isto é um lado da questão e eu diria é o lado natural. Ao outro lado, é o modo como essas normas, sejam constitucionais, sejam legais, são apropriadas pelos interessados e pelos órgãos de controle, que acabam fazendo interpretações que podem ser extremamente restritivas dos espaços de gestão pública. E aí é que mora, em geral, o conflito. E essas interpretações, muitas vezes os gestores levam quase como que uma doutrina e leva a inação. Mas teria alguma forma deles poderem lidar melhor com esse engessamento? Seria apenas através do embate, tentando reafirmar os aspectos gerenciais na sua atuação? É, você mencionou uma coisa importante. Provavelmente, uma das grandes falhas que nós temos vivido no mundo do direito e do direito administrativo em especial, é não levar em consideração os aspectos gerenciais como um dos pontos de interpretação. Por exemplo, quando se vai interpretar o que é cabível num concurso público, o que se pode fazer num concurso público, é preciso pensar em como se gerencia um concurso público, o que é real, o que é possível. E, segundo, é preciso verificar qual é o resultado que se obtém com o concurso feito assim ou assado. Isso, provavelmente, tem sido pouco levado em consideração nas interpretações jurídicas. E aí é um ponto em que os gestores podem fazer a diferença, quer dizer, conseguir mostrar que há questões de gestão pública importantes que têm que impactar na interpretação. E esse mostrar? Como se mostra? Pois é. Sempre houve uma certa separação entre o mundo jurídico e o mundo da gestão pública. Sempre houve uma separação. Como se fossem dois mundos que não pudessem se encontrar. A não ser no momento em que o administrador público pede um parecer para o advogado público ou em que há uma contestação em um órgão de controle. É preciso acabar com essa barreira. É preciso fazer com que, na interpretação, na primeira interpretação, na tentativa de compreensão das normas, quem tem a palavra, a grande palavra, não seja o advogado público, o juiz, o professor de direito isoladamente, mas em conjunto com aqueles que pensam os problemas concretos cotidianos da gestão pública. Então, é preciso, inclusive, o gestor perder a timidez. Isto é, parar de olhar o que dizem os profissionais do direito como uma verdade sacada de algum lugar misterioso. Esse eu acho que é o ponto central. E enfrentar com mais coragem também, né? Exatamente. As verdades. Então, o direito, ele traz, de fato, limitações. É um pouco, vamos dizer assim, a sua responsabilidade para garantir até os direitos individuais dos servidores, quando a gente está falando em gestão de pessoas. Mas existe, então, um espaço para se fazer esse gerenciamento de maneira um pouco mais aberta. Tiago, veja, o que acontece muitas vezes com as interpretações jurídicas é que elas acabam se consolidando a partir dos desvios. Isso é, vamos voltar ao concurso público. O que é que não se pode fazer em concurso público? Existe uma lista de interpretações que se consolidaram em função de desvios. Então, como ocorreu um desvio num caso, ocorreu noutro, ocorreu num terceiro, acaba se consolidando uma interpretação que é muito preocupada em evitar esses desvios, ainda que eles sejam relativamente pontuais. Então, para evitar um desvio, se acaba fechando possibilidades de organizar o concurso de uma certa maneira, que, em geral, funcionam bem. Então, não é possível que nós raciocinemos, que façamos as interpretações pensando no desvio. Ah, vamos encontrar maneiras de evitar os desvios pontuais. Isso não pode ser a única preocupação. A preocupação tem que ser em ver como potencializar, não em tentar apenas... Exatamente. E como punir os desvios eventuais. Uma coisa é punir desvios eventuais. Outra é querer fechar as portas de alternativas para impedir qualquer desvio. Porque isso é uma maneira de engessar... Impossível. É impossível e é uma maneira de ir engessando paulatinamente a administração pública, sem evitar desvios de verdade, mas evitando que se tenha instrumentos de gestão. Bom, muito obrigado, professor Carlos Ari. É o nosso tema de continuidade da nossa conversa, será o concurso público. Bom, conversei um pouco com o professor Carlos Ari, doutor em Direito Administrativo, presidente da Sociedade Brasileira de Direito Público e professor da FGV Direito São Paulo. Na próxima semana continuaremos a nossa conversa falando sobre concurso público na lógica do Direito Administrativo. Até lá. Legenda Adriana Zanotto